Olá, o ministro da educação Cid Gomes e Francisco Soares, presidente do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, concederam entrevista coletiva para divulgar os resultados individuais do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2014. No site do Enem vão ser liberadas as notas das provas objetivas e da prova de redação. Veja como foi. Nós estamos no momento em sair dos inscritos para os participantes. Vocês vão se lembrar desse número de 8 milhões e 700 mil e na realidade nós ficamos com 6 milhões e 193 mil de participantes que tiveram pelo menos uma nota. São muitos recortes e aqui a gente está dizendo que esses alunos tiveram notas e os outros não tiveram notas, que a gente está chamando de faltosos. A situação desses alunos, dois grupos importantes, 1 milhão 485 mil são os concluintes. Eles concluíram em 2014 o Ensino Médio. O segundo grupo, ele inclui dois, tem duas contribuições. Você tem os que estão, ainda não concluíram, mas eles estão no Ensino Médio e os que não estão matriculados. Quer dizer, uma pessoa que não está matriculada, mas ela pode se inscrever no Enem, por exemplo, com finalidades de certificação. E tem os outros que estão no Ensino Médio, aí se inscreveram no Enem, por exemplo, para treinar para a próxima vez. E depois a gente tem os 3 milhões e 200 mil que são os egressos. Isso no conjunto dos 6 milhões. Aqui um recorte e eu pediria atenção, nós colocamos o perfil dos participantes. Participantes são aqueles 6 milhões. São as idades. O segundo grupo é o grupo, é a idade natural para o Ensino Médio, naturalmente onde nós temos um número maior, 43%. E depois de 5 em 5 anos, os números que se seguem. Outra dimensão dos participantes, insisto aqui que são participantes, já não são inscritos, os homens de azul, 42%, as mulheres em vermelho, 58%. Isso é muito conhecido. A inscrição no Enem, ela é dominada pelas mulheres no próprio Ensino Médio. A gente tem um número muito maior de meninas do que de meninos. E elas têm uma vida escolar um pouco mais longa. Certificação é um tema importante. Muitos se inscrevem no Enem na esperança de serem certificados. Então, nós tivemos 997 mil, entretanto, só 631 mil compareceram, daqueles 6 milhões, e 67 mil se classificaram. Perceba que, desculpe, tiveram desempenho com o qual ele pode pedir a certificação. Não é o Inep quem certifica, mas com esses resultados, tem as entidades certificadoras que o candidato pode ir. São duas condições. Ele tem que ter mais de 18 anos na data do Enem, no princípio de novembro, e ele tem que fazer 450 pontos em cada uma das objetivas e 500 pontos na redação. Não é muito fácil obter isso. Esse é o sistema que os candidatos vão acessar. Está aí o sistema que pede o seu CPF, a senha e aí um pequeno controle contra os robôs. Claro que a senha sempre é um problema, a informação que está aí à direita, então, ela é uma informação muito importante. E aqui o pedido de que vocês nos ajudem nessa informação. Tem um ponto de recuperar a senha, muitos candidatos já estão acostumados com isso. E ele vai receber a senha, seja no e-mail, mas também seja no celular cadastrado. Isso vai acontecer. Depois que ele acessar o sistema, ele vai estar diante dessa tela, onde ele verá aí os resultados. Em cada uma das quatro provas objetivas na redação e qual foi a língua estrangeira que ele optou. Bem, vencido essas informações iniciais, vamos para a proficiência. Proficiência é uma palavra técnica para notas. Eu pediria atenção na área do conhecimento. Nós colocamos nesse slide os nomes, diria, oficiais, ciências humanas e suas tecnologias. Depois, ciências da natureza e eu vou me referir depois como ciências humanas, ciências da natureza, linguagens e códigos e matemáticas. Mas em todos eles é um pouco mais amplo e inclui as tecnologias. Aí é uma informação muito geral, você tem o desempenho mínimo, desempenho máximo e a média. A média, naturalmente, é uma síntese, muito, às vezes, forte. Então, nós vamos dar uma ideia da variação das notas através de alguns gráficos. Nesse primeiro gráfico, vocês estão vendo ciências humanas e ciências da natureza. Tem a variação embaixo. Vocês vão ver que ciências humanas têm uma pequena concentração em valores mais altos, ciências da natureza em valores mais baixos. Mas isso é muito forte no próximo, que inclui matemática. Perceba que matemática, nós temos uma grande concentração em valores menores. Reparem a diferença da distribuição, diferença de matemática mais concentrada em valores menores. Linguagens e códigos muito parecidos com ciências humanas. Volto um minutinho, Priscila, só perceba. Ciências humanas continuam no próximo e linguagens e códigos são muito parecidas. Mas, matemática, diferindo muito, mais concentrada em valores menores. O próximo, redação. Nessa altura está muito clara. A redação é corrigida por dois corretores. São cinco critérios. Verifica-se se eles concordam ou não. Duas concordâncias. Dentro de cada competência, são cinco notas que se dá para a redação. Os corretores têm que concordar em cada uma delas. Quando eles discordam muito, seja em uma das subnotas, seja na nota total, vai para um terceiro corretor. O próximo. Então, esses são os resultados da redação. Sempre as pessoas gostam de saber quantos tiraram mil. 250 alunos tiraram redação mil. Mas, um número grande, eu já explico por que, tiveram nota zero. E um conjunto, uma redação, desculpa, notas distribuídas ao longo do processo. É interessante observar que, nas notas mais altas, acima de 700, a gente tem um número substancial de alunos. Eu queria esclarecer um pouco, isso tem sido recorrente no caso da redação, por motivos de anulação. Então, são esses os motivos que estão de fuga ao tema. A pessoa, ela tem que falar sobre um determinado tema, muitos escolhem outra direção. Copia o texto motivador. Menos do que sete linhas. Sete linhas é o limite. O tipo textual, o tipo é dissertativo argumentativo. Então, você não pode escrever uma descrição. A parte desconectada é você falar no meio, acrescentar alguma coisa que não está relacionada. Existem outros motivos, como você escrever um impropério qualquer, você riscar a redação. Tem de você dizer que está cansado. As mensagens são as mais diferentes possíveis. E depois, naturalmente, quando a pessoa, no escrever, ela está se manifestando de uma forma que a nossa sociedade não aceita como razoável. 2 milhões e 600 foram para o segundo redator e 280 mil para um quarto momento. Quando o terceiro não concorda com os dois anteriores, vai-se a redação encaminhada para uma banca que finalmente, então, toma a decisão. Não tem nenhuma novidade, isso é o que tem ocorrido em todos os anos. Agora, nós vamos falar um pouco sobre síntese do desempenho. A primeira, o recorte é por sexo. Eu insisto que agora nós estamos falando dos participantes, portanto, são aqueles 6 milhões que eu me referia no princípio. E aqui o recorte é sexo, masculino e feminino. Vocês vão ver que nas ciências humanas, na realidade, os meninos, eles têm desempenho melhor ou um pouco melhor do que as meninas, exceto em redação, onde há uma inversão. E linguagens e códigos, 508 e 507, essa diferença é irrelevante. Então, também aqui não existe muita novidade. Linguagens e códigos, em outros anos, existia uma nota um pouquinho maior para as meninas. O próximo. Aqui o desempenho por idade. Também não há muita novidade, nós dividimos nessas categorias e os desempenhos por idade, a gente vai verificar lá na matemática, vocês observam que há uma tendência de queda. A matemática é mais escolar. Isso também é muito conhecido na literatura. Para você aprender matemática, você vai ter que ir mais para a escola e a gente vê que, então, quanto mais longe da escola, o desempenho desses alunos é um pouco pior. O próximo. Aqui, por região do país. Perceba, na primeira coluna, por gentileza, participantes percentual. Ali está o percentual dos participantes daqueles 6 milhões que vieram das diferentes regiões do país. É importante ver a participação do Nordeste e a participação do Sudeste muito altas, mas que correspondem, grosso modo, também à população dessas regiões. E os desempenhos muito parecidos com o que se observou em anos anteriores e em outras avaliações. Você tem determinadas regiões com um desempenho um pouco melhor do que outras regiões. O próximo. Agora, nós estamos mudando. Eu estava falando dos participantes, agora eu vou falar dos concluintes. O importante aqui, os participantes são 6 milhões, os concluintes 1 milhão e 400, grosso modo. Tem um número preciso aí atrás. Então, aqui nós estamos dizendo, os concluintes, aqui apresentamos de onde eles vieram. Da escola federal, estadual, municipal e da escola privada. A escola municipal é apenas residual. Isso aqui é ensino médio. Depois da LDB, o município tem que se concentrar na educação infantil e nos anos iniciais do fundamental. Mas havia ainda escolas municipais que, muito lentamente, elas estão se transferindo para o Estado. E, naturalmente, portanto, o grosso são as escolas estaduais e o setor privado. Percebam, a porcentagem aqui é 12 concluintes. O próximo. Aqui a gente tem um quadro com o desempenho por rede de ensino. Percebam, ali eu tenho as várias, as quatro redes e os diferentes desempenhos. Vocês vão observar que a rede federal, ela tem desempenhos melhores do que as outras redes. E a rede estadual e a rede privada, desculpa, a rede estadual e municipal têm desempenhos um pouco piores do que a rede privada e ambas, como disse, menor do que a rede federal. No entanto, pode passar, esse recorte, ele deixa de fora algo que nós passamos a trabalhar. Perceba, o indicador de nível socioeconômico, por que ele é importante? Por causa da desigualdade. Esse é um governo que se preocupa com as desigualdades. E, para tratar das desigualdades, a primeira coisa é explicitá-las. Então, na primeira coluna, e aqui é importante entender, está o nível socioeconômico da escola do aluno. Foi o mesmo índice utilizado no Enem por escola. Então, nós dividimos em sete grupos e eu tenho um grupo cá em cima, muito alto, porque é sete. Normalmente seriam cinco, mas, dada a desigualdade no Brasil, eu preciso de dois níveis. Para captar aquele grupo de escolas que atendem ao alunado, mas selecionado do ponto de vista socioeconômico. Não é justo a gente comparar escolas que têm alunos que trazem menos ou mais de casa. E o resultado mostra isso muito claramente. Primeiro, acompanhe as diferentes linhas. Eu estou lendo das federais. 487, 505, 536 e vai crescendo. E isso ocorre também nas estaduais, nas municipais e nas privadas. Reparam, a privada, 446, 456, 490. Isso é o que a teoria social já nos diz. É melhor, se você quer ter mais sucesso, se você pudesse ter só alunos que trazem muito de casa, você vai mais ter sucesso. Mas não é por causa de você, é por causa da família. O que a gente está observando nesse quadro, e isso é muito importante. Primeiro, as federais, elas continuam sendo melhores do que as outras. Provavelmente aqui, pelo processo de seleção. Quem são as federais aqui? São os colégios militares, as escolas técnicas e alguns colégios de aplicação. Mas a novidade no que está colocado aqui é que a diferença não é muito grande. Se vocês olham as duas últimas colunas, eu tenho diferenças em torno de 20 pontos. Um pouco mais, em torno de 30 pontos. Esse não é aquela diferença enorme que se podia imaginar. Ou seja, quando nós comparamos escolas que atendem ao mesmo tipo de alunos, mesmo no Enem, as diferenças existem, mas elas não são diferenças abissais. O próximo. E agora, o desempenho dos concluintes. Eu quero sublinhar concluintes, porque agora nós estamos comparando 2013 com 2014. Por que eu não comparei no total? O Enem ainda é um exame voluntário. As pessoas podem... No caso dos concluintes, entretanto, nós estamos nos aproximando da totalidade. Ainda não são todos. Mas, então, é razoável. Esse ano nós temos 100 mil a mais concluintes do que o ano passado. Então, não existe um grupo que se mantém. Eu vou elaborar aqui um pouquinho. Para eu comparar, eu tenho que estar mantendo a mesma população. Mas, aqui, então, eu estou próximo, mas, por isso, só os concluintes. Vocês vão observar que há um crescimento em ciências humanas, um crescimento em ciências da natureza, um crescimento em linguagens e códigos, uma queda em matemática e uma queda em redação. O que é média ProUni? O Inep não soma, ele não tira a média das notas, mas as universidades têm que fazer isso, porque elas têm que ter critérios de aprovação. O ProUni também tem. A média do ProUni é a média aritmética de todas as cinco notas. A gente soma as cinco e divide, e o aluno é classificado segundo isso. Então, é a forma como nós estamos utilizando para olhar o desempenho geral. O próximo. Aqui é o serviço, que é o que a gente pede a vocês para nos ajudarem nesse momento em dizer para os alunos, olha, agora é Sisu, o prazo 19, é muita vaga, são muitos cursos, são muitas instituições. E um registro que a gente se alegra é que esse ano tem mais ainda instituições, mais cursos e mais vagas. Muito obrigado. Boa tarde, meu nome é Rafael, sou repórter do jornal Estado de São Paulo. Queria fazer uma pergunta ao presidente do INEP, professor Chico Soares. Ano passado, a gente fez uma matéria falando do aumento do rigor na correção das cedações, nesse ano, com a certificação de supervisores. Me chamou a atenção, nesse último slide, comparando o desempenho dos alunos concluintes, de 2014 com 2013, a queda na nota de redação em 9,7%. A gente sabe que a redação não é calibrada pela teoria da resposta ao item, que os temas são distintos de um ano para o outro. O tema desse ano foi, se não me engano, a questão da ética, da publicidade. O senhor acha que talvez foi o tema escolhido para a redação que pesou nessa queda da nota? Foi o aumento do rigor no treinamento dos corretores? Foi uma combinação das duas coisas? E também chamou a atenção, para mim, a queda no desempenho de matemática, que aí sim a gente pode comparar a nota de um ano para o outro, já que as provas são calibradas pela TRI. A gente pode comparar a prova do ENEM de 2014, para de 2013, porque, em tese, elas teriam o mesmo grau de dificuldade. Primeiro, a questão não seria exatamente rigor. O rigor do ano passado foi igual ao rigor desse ano. Só que, esse ano, nós tivemos mais capacitação, mais treinamentos. Ou seja, a correção de redação é um grande sistema. As pessoas entram, elas são capacitadas. Portanto, a variação, ela vai, tente a ser menor. A gente está cada vez mais seguros de que a nota atribuída aos alunos é uma nota que nós podemos garantir que não estamos prejudicando os alunos, principalmente por causa das duas médias. Esse é o momento de apresentação dos resultados. E aí, Rafael, você respondeu a sua pergunta. Você levantou várias hipóteses que são as mesmas hipóteses nossas. Mas nós não temos a resposta. Ainda não deu tempo de fazermos pesquisas exatamente por que aconteceu essa variação. São hipóteses. Mas o senhor pretende fazer essa pesquisa para tentar entender melhor o que é o rendimento dos alunos e dizer em redação... Perdão, desculpa. O INEP pretende se debruçar sobre esse tema, presidente? Saber por que o desempenho dos estudantes em redação teve essa queda de 9,7%? É uma queda significativa, não, na opinião do senhor? Entendo que o INEP é um órgão de pesquisa. Na realidade, é um estudo nacional de estudos e pesquisas. Então, o tempo todo, a gente está aberto e envolvido nesse tipo de situação. É lógico que isso também é um convite para as universidades, para os órgãos, para essa quantidade de instituições de pesquisa no Brasil se debruçar nisso. O que é importante, no meu caso, de sublinhar, é a ideia da redação. A redação traz uma enorme complicação na atribuição de notas. Mas a complicação seria muito maior se nós não estivéssemos sinalizando que o jovem, ao fim do ensino médio, ele tem que ter uma capacidade de expressão para a cidadania dele, para o emprego, pelo que for. Então, essa é a questão importante. Nós estamos no Brasil, que é no fundo, com uma necessidade que é rara. Nós temos que corrigir, num prazo muito pequeno, um número muito grande de redações. Então, daí todo esse esforço que se faz. Mas, sim, Rafael, é claro que isso será tema de preocupações e de pesquisa. É uma queda significativa, um número de centros como se a gente salva com só a gente. Você acha que essa queda de 9,2% é uma queda expressiva? Não. Aí a questão, eu não morro de amores pelos percentuais aqui. A gente precisava verificar qual é o tamanho dessa variação em termos dos totais da média. Se você observar, você vai ver que a média do ProUni, que é a soma e divide, ela praticamente fica estável. Entende? Boa tarde a todos aqui. Cristina, Cerda, TV Globo. Eu queria insistir nessa questão, mas eu queria que o ministro falasse e queria também que o professor Chico Soares voltasse a falar sobre esse assunto. O senhor disse que não considera 9,7% expressivo, uma queda expressiva em redação. Eu queria saber, então, de que forma vocês classificam esse percentual? É pequeno? É médio? É grande? É baixo? Eu queria entender como vocês avaliam essa queda de 9,7% em redação e de 7,3% em matemática. E queria também que vocês elaborassem um pouco mais sobre essas possíveis hipóteses que explicam essa redução, que não me parece pequena, e se isso também não reflete a má qualidade do ensino médio no Brasil, já que nós estamos falando de concluintes. Entenda que, na sua parte final, quando você fala do ensino médio, aí nós temos que olhar o conjunto das competências que se espera do aluno do ensino médio. E isso vai ser captado por essa síntese final, que eu estou chamando, que nós estamos chamando de média do ProUni, que há aí uma queda, mas uma queda de quatro pontos, de cinco pontos. Quando nós estamos falando de ser significativo ou não ser significativo, é a pergunta de verificar o que ocorreria com um aluno específico se ele tivesse esse ponto a mais, esse ponto a menos. Então, se eu estou olhando num curso extremamente competitivo, como é medicina, é claro que essa pessoa estaria fora ou estaria dentro. Mas, quando a gente olha no geral dos alunos, naquela distribuição, a gente vai ver que o aluno, com essa mudança, ele não está mudando muito de posição. Quer dizer, esses pontos que estão colocados aqui, ele continua, se ele estava ali no meio da distribuição, ele continua naquele meio de distribuição. Mas seria muito, seria, na minha maneira de ver, completamente equivocado dizer que há um problema de redação desse ano. Por quê? Porque as notas não são comparáveis. Aqui é a questão. Ela caiu, mas eu estou comparando de duas coisas que não são completamente comparáveis. A primeira hipótese, Cristina, que é algo metodologicamente difícil, que é colocar na mesma escala. Perceba, nós temos um tema diferente em dois anos diferentes. Então, eu teria que ter alunos que fizeram o mesmo teste nos dois anos para verificar como que eles, o que aconteceu com eles nesses dois anos. Entende? E isso é um estudo que, bem, aqui, como o seu colega disse, aí exige uma pesquisa, que não está feita. É, eu acho que o ministro está me chamando. São hipóteses que a gente... Os dados estarão todos disponíveis, preservada aí a identidade dos que fizeram o teste, mas estão todos disponíveis. Então, a comunidade acadêmica pode se debruçar. Eu arriscaria aqui uma tese em relação à redação. O tema de 2013 foi o tema Lei Seca. Essa questão foi muito debatida, muito discutida. A mídia focou muito no tema e tal. O tema agora, publicidade infantil, não é um tema... que não houve um grande processo de discussão como houve na Lei Seca. É mais difícil isso? Não diria mais difícil. Isso é relativo. É muito relativo isso. Mas é, sem dúvida, um tema que não teve o grau de discussão nacional que aconteceu com o tema de 2013, Lei Seca. Bom, o estatístico é o professor Chico. Eu sou engenheiro. E eu arriscaria, assim, até pensei nisso um pouco. Quer dizer, o que é que significa queda? O que é que significa estabilidade? O que é que significa elevação? De novo, entra um componente muito subjetivo. Eu arriscaria um palpite subjetivo meu. Eu diria que variações para mais ou para menos numa faixa de até 5%, eu consideraria estável. variações acima de 50%, eu consideraria realmente uma variação. Então, há, no meu entendimento, uma elevação das notas da proficiência em ciências naturais e há um decréscimo em matemática e em redação. com toda essa data vênia já em relação à redação. Mas dessa variação que o senhor falou, o senhor considera que é uma estabilidade. Isso, é subjetivo. Mas isso é um conceito subjetivo meu. Eu diria, eu diria, a minha opinião é de que houve uma queda em matemática e em redação. A minha opinião é essa. E houve uma elevação... Sim, mas como o senhor qualifica essa queda? Isso que eu queria entender. 5%, vamos... 5% eu classificaria como margem de erro. Certo? Acima de 5%, tem cada 5% um grau aí. Uma queda superior à margem. Considerável uma queda significativa? Não diria uma queda significativa. Eu diria uma queda que deve estimular aí a comunidade acadêmica a examinar as razões. Se isso, de fato... Eu creio, um ano, um ano no ensino médio brasileiro, não há variações tão significativas. Em um ano. E o que nós estamos falando é de 2013 em relação a 2014. Falando na estrutura de financiamento, no quadro de professores, um ano não recomenda isso. Então, fica a comunidade acadêmica com a avaliação. E os dados, repito, estarão disponíveis. Ministro, aqui é Daniela, do Coro Brasiliense. Aqui. A pergunta é a seguinte. Hoje a gente tem uma forma também de entrar no Ciências Sem Fronteiras, que é a partir da nota do Enem. Você tem que tirar uma nota mínima de 600 pontos. Hoje a gente não tem... Pelas médias, nada... Ninguém alcançou em nenhuma rede. Só na rede federal foi alcançado 600 pontos. Como é que é essa avaliação do Ministério da Educação? Para entrar no Ciências Sem Fronteiras, tem que ter um nível maior, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que o ensino médio está em um nível baixo, que não consegue nem alcançar a média, porque de mil pontos, 600 pontos é a média. Quando a presidenta Dilma anunciou o programa Ciências Sem Fronteiras, ela anunciou com uma meta. E essa meta, a rigor foi atingida. A gente nem deu muita publicidade a isso, mas a meta foi atingida. Ela estabeleceu uma meta de 100 mil e já atingimos 101. 101 estudantes na área de tecnologia, de engenharia, que era o foco do programa, foram atendidos. Como o universo é um universo relativamente pequeno, o que se faz é estabelecer um piso razoável. Qualquer renovação do programa, os critérios serão rediscutidos. Mas não é preocupante que hoje a gente não tenha maioria não atingindo a média? Ciências Sem Fronteiras é um problema. Hoje, desculpa, não atingindo a média no Enem, que hoje quase ninguém atinge 600 pontos. Sim, mas isso não é... Não é quase ninguém. Tem muita gente. Muita gente. Volta nos gráficos. Tem muita gente. A média... O gráfico não está a ver... Localizar os 600. Todo mundo que está acima de 600, é um número enorme de pessoas que têm mais do que 600 pontos. Certamente muito mais do que a 100 mil. Certamente muito mais do que a 100 mil. Claro. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Há muitos alunos que... Qual que é o número preciso que alcance essa média de 600 pontos? Aqui nós temos que fazer esses cálculos. Isso é uma coisa fácil de fazer, mas a sua pergunta é quantos alunos conseguiriam... Passam de 100 mil. Teoricamente, você vê aí. É porque vocês fizeram um número que alcançam mil pontos, né? Mas não... Mil pontos? Mil pontos, o senhor, na redação. Não. Todas, teoricamente, todas as disciplinas são de zero a mil, teoricamente. Todas elas. Redação, zero a mil. Matemática, zero a mil. Aqui, 250 obtiveram nota mil. Sim, em redação. Em redação. Sim, em redação. Você vê nesse outro gráfico que está aí, para cada uma das outras proficiências. Você vê, ciência da natureza. Aí, veja o corte aqui embaixo. Vou me levantar aqui. Toda essa parte de pessoas, daqui para cá, passaram de 600 a 500 vezes. Toda essa parte de pessoas, daqui para cá, passaram de 600 a 500 vezes. Fazer uma matemática aí. Toda essa faixa aqui, passou de 600 a 500. Em matemática, é esse? Matemática é o... Matemática é onde a gente tem o maior desafio. Onde tem uma quantidade menor de pessoas... O maior desafio é onde a gente tem o 400. Como? Aqui você tem... Você tem... Você tem o pico em matemática. Está muito abaixo. Está aqui nessa... Que faixa é essa aqui? O pico de matemática está na nota 400. Se aproxima do 400 para mais e para menos em matemática. Nas outras... Essa aqui está mais para 500. Linguagens e códigos. E nas outras duas. Essa aqui está aproximando de 600 como ponto de média aí. Média ou moda, professor? Aí a moda. É claro que o INEP está à disposição para esses pedidos de informações específicas. Então, sendo o caso, é claro que a gente coloca à sua disposição. Se quiser saber exatamente quantos participantes ou quantos concluintes. O que é o número que é mais... Não sei se vocês perceberam bem. São três números. Um número é inscritos. São 8 milhões e 700. Desses inscritos, só efetivamente foram fazer as provas 6 milhões e 200. Esse é o número de participantes. Agora, o que afere a evolução, o Estado como tal, o ensino médio brasileiro, é a análise desse 1.485.000, que são os concluintes do terceiro ano. Ministro, presidente, Flávia da Folha. Só algumas dúvidas. Mais uma vez, voltando à média dos concluintes. Primeiro, como é que vocês avaliam de uma forma geral essa diferença do desempenho dos concluintes em 2013 e 2014? Quer dizer, aumento da média, um pequeno aumento em três objetivas, uma queda em matemática. De uma forma geral, como é que vocês veem essa oscilação de um ano para outro? Se ele é semelhante em relação aos anos anteriores, de 12 para 13, é normal? Eu não tenho isso, Flávia. É uma coisa que a gente... Nós colocamos 12, 13 e não colocamos... 13, 14. 13, 14, desculpa. Essas flutuações... Deixa eu chamar a atenção para o fato de que essas comparações são muito mais difíceis aqui no Enem do que na Prova Brasil ou no Saeb. A Prova Brasil, as escolas todas, elas participam. Então, tem muito mais segurança. Do que eu estou medindo esse ano, é o mesmo que eu estava medindo no ano passado. Aqui no Enem, a cada ano, eu tenho mais alunos. Esse ano, eu tenho 100 mil a mais no Enem. Quem são esses 100 mil? De concluintes. De concluintes, sim. Mas, no ano passado, a gente tinha concluintes que não fizeram o Enem. O que a gente não sabe é quem são esses novos. Percebe? Como eles não são os mesmos, mas o ministro tem dado uma orientação muito firme para a gente, ele acabou de repetir isso, que nós queremos que os dados sejam conhecidos e sejam analisados. Então, nesse caso, a ideia da comparação é uma ideia mais importante do que o detalhe aqui. Então, a gente está dizendo. Mas aí, Flávio, olha, vou 3 a 2, não é? E só uma outra pergunta. Sai hoje ainda, não é? As notas ainda vão estar finalizadas. As notas, não é? Os resultados. O acesso individual, não é, Adá? O acesso individual vai ocorrer hoje, mas não tem um horário. Nós estamos preparando tudo muito finalizado, mas certamente não vai ser ao fim dessa entrevista. Entende? Vai ser em algum momento, durante a noite, que o sistema vai ficar colocado à disposição. Precisa um período para dar carga. E só a última pergunta. Tem a previsão de quando o espelho vai ser divulgado? Porque só quando o espelho da redação é divulgado que o aluno vê a nota em cada é uma das competências, não é? Tem previsão de quando esse espelho vai ser publicado? Não, Flávio. Ele vê. Volta, Flávio. Não, o espelho da redação é uma coisa, mas ele verá suas notas. Sim, sim. Ele verá que ele tirou 500 pontos em redação. Ah, não. Então, tem cinco competências, não é? Eu digo. Isso. Esse detalhamento e o espelho em si, tem uma previsão? Eu pedi para o professor Luiz que tem... É o mínimo de 60 dias, porque agora eles têm que fazer toda a carga da redação, que é diferente, porque aí é texto, fazer análise com cuidado. Então, é no mínimo de 60 dias para estar disponível para a visita pedagógica. A partir de agora, mais 60 no mínimo. Ministro, Rafael, de novo, do Estadão. O senhor foi muito claro na questão da redação, falou que são temas diferentes. Um ano foi lei seco, outro ano foi a ética na publicidade infantil. E, realmente, essas ponderações foram muito pertinentes. No questão da matemática, o que me chama a atenção é o seguinte. A prova de 2014 do Enem, ela tem o mesmo grau de dificuldade da prova de 2013. As provas são calibradas para a teoria de resposta ao item. Então, a prova de matemática de 2013 teve o mesmo grau de dificuldade de 2014. Então, não estou falando mais de redação em que os temas foram diferentes, são subjetivos. Estou falando de provas de matemática distintas que foram calibradas com o mesmo grau de dificuldade. E, mesmo assim, uma queda de 7,3%. Desculpa ser insistente, mas vocês falaram muito na questão de a comunidade acadêmica ter que se debruçar. Mas o Inep e o MEC não vão, eles mesmos, se debruçarem sobre isso? E, de novo, uma queda em matemática de 7% não chama a atenção? O senhor está satisfeito com o desempenho? Satisfeito? Claro que não. Não. O que é importante nisso tudo é a média. Certa média. A média é que é o importante. E a média, já foi dita aqui pelo professor Chico, ela, essa que está proposta aqui, é uma média usada para o ProUni. Esses dados, eles são colocados à disposição das universidades e cada uma delas, segundo o curso que o aluno pretende estar inscrito, pretende ingressar, ela estabelece uma média diferente. Então, se um aluno está inscrito para o curso de Direito, talvez a proficiência, ciências humanas e linguagens e códigos tenha um peso maior, uma ponderação maior. Se é para a engenharia, a matemática deve ter, e as ciências naturais devem ter ponderação maior. Então, na média, não houve menos um, isso está na margem de erro, está certo? O que você quer? Uma afirmação minha de que em matemática houve uma queda? Para o meu conceito, sim. Em matemática e em redação houve uma queda, ao tempo em que, em ciências da natureza, houve uma elevação. Como é que vai se deduzir para o curso? Não está uma comissão? Quem deve, a meu juízo, quem deve fazer isso é a comunidade acadêmica. A comunidade acadêmica. E o MEC disponibilizará, através do INEP, todos os dados. Para pesquisas, avaliações, estudos, teses de mestrado, de doutorado, enfim. Ministro Isabela Azevedo, da Voz do Brasil, TVNBR. Aqui, tudo bem? A gente está falando muito de notas de matemática, da redação, mas eu queria que o senhor fizesse uma avaliação geral das notas, incluindo as outras disciplinas. O que o senhor achou, enfim, da avaliação do Enem, do resultado do Enem? E queria que o senhor falasse também um pouco sobre a oportunidade que o Enem dá para outros programas educacionais, Ciências Sem Fronteiras, o SISU, o ProUni, etc. Bom, divulgado hoje o acesso, haverá um período de abertura de inscrições para, inicialmente, vagas do SISU. O que é que são? São vagas de universidades públicas, universidades federais e estaduais que aderiram a esse sistema. E nós já temos hoje 50% das vagas, nós temos hoje em torno de 50% das vagas públicas que o critério, o acesso é o Enem. Na sequência, serão, na semana seguinte, agora de 16, de 19 a 22 é o SISU, de 26 a 29 será aberto o ProUni. O ProUni são vagas em universidades privadas que, enfim, que fazem esse entendimento com o governo. E, mais na frente, nós deveremos, é critério também, para vagas do FIES, em instituições privadas, também com financiamento aos estudantes. Então, o primeiro lote de vagas, 200 mil, que aumentou 20% em relação ao ano passado, são instituições públicas. O segundo lote, é instituições privadas com financiamento integral público. E o terceiro, a terceira oferta de vagas, a terceira oportunidade para jovens cursarem o ensino superior, será através do financiamento feito pelo FIES. Mas eu queria que o senhor falasse sobre a oportunidade... E ainda teremos o SISUTEC. Eu queria que o senhor falasse mais... Desculpa, perdão. Eu queria que o senhor falasse mais sobre a oportunidade que o Enem dá para acessar esses programas. Além do calendário, mas mais sobre a oportunidade que o Enem dá para acessar esses programas. É, oportunidade são essas vagas que nós estamos falando. Inicialmente, 205, acesso a ensino superior ou tecnológico. Isso é o sentido do Enem, além de, naturalmente, ser um instrumento importante para a gente avaliar a qualidade do ensino médio. Além disso, é uma terceira porta. A pessoa pode ter o certificado de ensino médio com a conclusão regular do ensino médio, através de programas de educação de jovens e adultos e através de um atingimento de uma nota mínima em cada uma das proficiências aqui. Com isso, ele pode ter cursado o primeiro há 10 anos ou nunca ter cursado nenhum ano do ensino médio. Ele pode. São esses 65 mil brasileiros que vão ter agora as notas para ter o certificado de diploma de ensino médio. Então, essa é a primeira oportunidade. A segunda oportunidade é o acesso às instituições públicas de ensino superior. São mais de 200 mil vagas. Nós estamos com 20 e essa tendência é crescente. Uma série de universidades ainda não aderiram. Algumas universidades não aderiram ao SISU e eu vou procurar dialogar com as universidades, somente as federais, para que abram como canal de acesso o Enem. Então, essa é a segunda oportunidade. Institções públicas, 200 mil. ProUni, nós tivemos o ano passado, Luiz Cláudio. Vamos levantar agora. Agora está em 200 mil. É, no ProUni, nós tivemos o ano passado algo em torno de 200. Mais de 200 mil vagas para 100% financiadas pelo poder público. E, no ano passado, nós tivemos cerca de 700 mil ingressos em ensino superior, ou em instituições privadas, com financiamento. Todos esses ingressos, nós estamos falando de 200, mais 200, 400, mais 700, 1 milhão e 100 mil vagas no ensino superior, que tem, e mais, o SISU-TEC, né? O SISU-TEC são quantas vagas? Torno de 100 mil, é o que nós estamos prevendo para esse ano. Então, nós estamos falando de 1 milhão e 300 mil vagas de ensino superior, ou técnico e tecnológico, através desse instrumento que é o Enem. E a avaliação geral que o senhor faz do desempenho dos alunos no Enem de 2014? Bom, eu acho que, na média, ficamos estável, não houve grande evolução. E, a meu juízo, caímos em matemática, caímos em redação, melhoramos em ciências naturais. Boa tarde, ministro. Luiz Monteiro, do Jornal da Record. O senhor falou que ficamos em uma média estável, no resultado geral. Queria saber, nessa nova gestão do Ministério, que o senhor está chegando agora, o que o senhor pretende fazer para, de uma forma geral, melhorar a qualidade do ensino médio no Brasil, para que, nos próximos anos, esse resultado geral seja melhor ainda, no exame do ensino médio? Primeiro, é importante que a gente diga isso, do pré-requisito que vai pautar a minha atuação aqui, seguindo as orientações da presidenta Dilma, de muito diálogo com os demais sistemas. Se você olhar os números de matrículas, a rede que cursaram, mais de 70% são alunos em escolas estaduais. As vagas do ensino médio estão concentradas nas redes estaduais de educação. Portanto, é fundamental uma parceria com os secretários estaduais, com quem já me reuni, e com os governadores, com quem pretendo conversar. Já visitei um estado, e a meta vai ser um por semana, visitando em loco, além do que eu vou ter a oportunidade de conversar com alguns aqui. Penso eu que a melhoria do ensino médio deve estar associada ao crescimento, à ampliação da oferta de vagas em tempo integral. Então, essa será uma meta que nós vamos perseguir, e é um compromisso da presidenta Dilma. Onde, analisando aí os dados do IDEB de 2013 e de 2011, onde houve maior evolução de ensino médio, foi relacionado à ampliação da oferta de matrículas em tempo integral. O Elton, da Rede Amazônica. Ministro, aqui a gente vê o recorte regional, que os participantes das regiões mais pobres, eles têm notas mais baixas. E aí, mesmo numa comparação entre os mais pobres, Norte e Nordeste, o Norte, que é mais pobre, ainda leva mais desvantagem, ficando em algumas áreas aqui até 30 pontos abaixo da média nacional. Essa questão, esses dados levantados, eles ensejam políticas específicas para algumas regiões para corrigir essas desigualdades ou, no caso do resultado aí do Enem, seria mesmo só para classificação para a ProUni, Sisu, ele serve também para políticas públicas? Claro que sim. Nós temos hoje uma avaliação que é feita a partir da prova Brasil e leva em conta a regularidade dos jovens ao longo dos anos iniciais, anos finais ou ensino médio, que é o IDEB. Esse é que é, efetivamente, o indicador que o MEC tem como oficial para avaliar, para direcionar, para, enfim, ser o termômetro das políticas públicas. Eu penso em incluir o Enem como parte desses indicadores, pelo simples fato de que ele é anual, o IDEB é bianual e o Enem, ao contrário, quer dizer, a ProUni, o Brasil, que vai ajudar na formação do IDEB, é bianual, o Enem é anual. Então, eu quero discutir a possibilidade da gente ter o Enem também como um indicativo de avaliação para políticas públicas na área da educação, o foco aí, obviamente, no ensino médio. Se você olhar no médio prazo, há aqui já uma mudança de posição no ranking das regiões. Tradicionalmente, sul e sudeste sempre foram melhor, centro-oeste intermediário, norte e nordeste os piores, nordeste com o maior desafio. Há uma, nesse, não sei se, eu não vi o Enem de 2013 por região, pois é, o nordeste cresceu e ocupou uma posição à frente do norte. Então, isso, obviamente, que deve direcionar políticas públicas. Norte e nordeste, com certeza, serão as regiões onde o foco do ministério, buscando qualidade, será dado. Eu só queria acrescentar que o fato de existirem regiões e famílias mais pobres, isso não é destino. Nós temos excelência no Brasil, em qualquer lugar. É muito importante dizer que, e agora, no Enem por Escola, quando aparecem escolas de outras regiões que não sul-sudeste, o país aprende, dizendo, há excelência. No IDEB, a gente tem excelências espalhadas por todo o país. Agora, é lógico que naquelas regiões onde as famílias podem dar menos para os filhos, é claro que ali o ensino tem mais dificuldades. Então, por isso é que se precisa dessas políticas. Mas a gente não deve associar isso com o recorte regional, que o norte, pelo fato de ser norte, é pior do que o sul pelo fato de ser sul. Não é isso. Nós temos excelência em todos os lugares, com todas as nuances do nosso país. Agora, volto a insistir naquilo. É importante a gente colocar esses dados porque a desigualdade é uma coisa que tem que ser vencida. E para ela ser vencida, a gente tem que saber que ela existe. Bom, e mais uma coisa. Eu vou, estou agora solicitando ao INEP que faça esse corte em relação aos concluintes. Isso é que efetivamente dá a ideia do ensino médio regular. Pode ser que haja um, se você for ver, a relação participantes com a relação de população das regiões, você vê que nem sempre bate. O centro-oeste representa 7,4% da população brasileira. Teve como participante 8,4%. Está próximo. Mas o Nordeste, veja, 27%, ou 28, arredondando, o Nordeste representa 28% da população brasileira e é razoável na faixa etária também, seja isso, e teve quase 34% de participação. Então, há claramente movimentos no Nordeste no sentido de ter uma maior participação no Enem. Aí pode-se atribuir a uma série de coisas. Será que é certificação? Essa certificação foi procurada mais no Nordeste? Enfim, tem muitos fatores. Mas o que vai para a gente nortear sempre será não a nota ou a média dos participantes, mas a nota, a média, a distribuição geográfica dos concluintes. Isso é que ajuda a formular políticas para o ensino médio. Pode-se dizer que uma das inovações que o senhor pretende trazer para o Enem seria utilizá-lo para aplicação de políticas públicas? Claro, claro que sim. Claro que sim. O Enem, quando foi imaginado, quando foi concebido, não era para ser uma avaliação. Nós já tínhamos um instrumento que era o IDEB, Prova Brasil, Saeb. O Enem foi imaginado para ingresso, critério de ingresso em ensino superior. Foi esse o objetivo. mas acho que ele está tendo tanta adesão que penso, a Prova Brasil é aplicada em 100 mil jovens, embora com os cuidados estatísticos lembrados aqui pelo professor Chico. O Enem é disponibilizado. As pessoas que fazem, concluintes do ensino médio, são, nós estamos falando de 15 vezes mais, em vez de 100 mil, são quase 1 milhão e 500, então, é uma amostragem. Agora, corre o risco estatisticamente de você ter um público que não participa e isso criar um desvio. Quando você faz, às vezes é melhor, teoricamente, você ter, isso é sofisticado, às vezes é melhor você ter uma amostra de 100 mil que leva em conta todos os espaços que tem a escola rural lá do Acre e que tem a escola rural de Goiás, do que você, você ter uma amostra de 1 milhão e 500 pode não ter nenhum do Acre. Pode acontecer se não for bem formulado. E o Enem não é uma amostra estudada anteriormente, ela é de demanda, são pessoas que demandam. Então, a gente, com esses cuidados, com essa preocupação, penso eu que o Enem deve ser pela sua anualidade e mais. A minha preocupação é o seguinte, uma coisa é você dizer, está aqui uma prova, eu vou aplicar na escola Getúlio Vargas de Farrupilha, no Rio Grande do Sul. Aí, sorteia lá o aluno, entrega o aluno à prova e o aluno vai dizer, isso aqui, não estou com vontade de fazer isso não. não faz, isso não vai ter nenhuma consequência para ele. E pronto, pode entregar, isso pode estar burlando ou pode estar camuflando os indicadores. Há o tempo que se o Enem é uma avaliação que lhe dá a chave para ingressar nas melhores faculdades do Brasil, para ingressar nas universidades privadas com bolsas integrais e universidades privadas com financiamento de bolsa, o aluno vai procurar dar o melhor de si. Então, aí, certamente, ele vai fazer o seu melhor. Então, isso, a meu juízo, afere melhor. Afere melhor. Mas, repito, tudo isso tem que ser discutido, tem que ser avaliado para que efetivamente se transforme. O que eu pretendo também levar, a presidenta Dilma, a proposta de que a gente possa, no mais rápido espaço de tempo possível, aproveitar tecnologias e realizar o Enem de forma remota. Ministro, a minha pergunta era essa. O senhor falou há uns quatro dias atrás sobre uma proposta de realizar a prova online, computadores. Queria que o senhor detalhasse um pouco e também falasse sobre algo que já é discutido há muito tempo com relação à realização de mais de um Enem por ano? Bom, começando pelo fim. Sinceramente, eu não vejo, acho que a gente tem outros desafios mais emergentes, mais urgentes, do que fazer uma segunda edição. O que eu penso é que a gente, ao invés de pensar em segunda edição, deve trabalhar, isso não é uma utopia, é uma coisa que a tecnologia hoje já dispõe, para que a gente possa ter Enem o tempo inteiro. Ter Enem o tempo inteiro, a possibilidade de você fazer Enem toda hora, todo dia, quando quiser. Óbvio que você tem que fazer um esforço concentrado ao final e início de ano, nesse, nos últimos, enfim, no primeiro mês do ano, nos primeiros 20 dias, nos últimos 15, 20 dias que antecedem o fim, 20 dias após, no início do ano seguinte, para, não com essa operação tão grande, grandiosa como é a operação do Enem, você ter diversos locais espalhados no Brasil com terminais de computadores, salas seguras, com vigilância, com acompanhamento, com fiscalização, em que você possa distribuir. Mas eu diria que eu digo o seguinte, concluintes do ensino médio podem fazer o Enem em 30 locais, 50 locais no Estado pré-determinados, no período de 15 de dezembro ou de 10 de dezembro a 20 de janeiro. E ele vai, entra no computador e se inscreve com a data, marca uma data em que ele vai fazer. lá vai estar um terminal de computador e para isso o passo fundamental é que você tem um banco de perguntas, um banco de questões aferidas, checadas, testadas, avaliadas, rechecadas para não ter nenhum problema e o terminal aleatoriamente faz a prova, vai fazer a prova. Ele faz aleatoriamente escolher 10, 20 perguntas de ciências da natureza, vai escolher 20 perguntas de ciências humanas, 20, 30 perguntas de linguagem, de maneira que o vizinho vai estar com a prova aleatoriamente, o vizinho vai estar fazendo uma outra completamente diferente. Então, nem dá para conversar. É claro que você pode ver uma, imaginando, suspeito, você tem que ter cuidados, mas não essa operação que é o Enem. O Enem, você tem que contratar uma gráfica ultra especializada, que tem que ter, vocês já viram o que é que tem que ter, uma gráfica como essa. 500 câmeras. Diz aqui o professor Chico, tem 500 câmeras nessa gráfica que faz as provas. Você tem depois que contratar uma estrutura de logística e de segurança e distribuição também mega. Depois, aplicar tudo no mesmo dia, na mesma hora, ter todos os cuidados com vazamento, enfim. Então, eu penso que é muito razoável a gente evoluir para esse sistema. Ter algumas salas seguras. Você já teve algumas possibilidades no ano de 2006, já, fazer assim? Eu estou chegando agora, eu tenho que ver quais são as potencialidades e quais são as fragilidades que tem aqui o Ministério, tem que ver toda essa parte legal, o poder público tem limitações, não pode simplesmente fazer uma sala, ele tem que licitar, tem que ter editais, tem que ter leis. Então, eu não desejo estabelecer prazo, mas tudo, a meu juízo, que é necessário, está disponível em matéria de tecnologia. Acho que o primeiro passo para isso seria fazer aí um grande edital público de, para os professores apresentarem perguntas, constituir comissões por temas para aferir essas perguntas. quando a gente fizer um banco razoável, uma quantidade razoável, aí superior a 5, 6, 7 mil, 8 mil itens, aí acho que está no ponto. E esses bancos, você não tem que ter nenhum cuidado, nenhuma preocupação com segurança, porque eles podem ficar abertos, para consultas, se uma pessoa conseguir decorar 8 mil questões de matemática, é um gênio, não precisava nem fazer o Enem. não sei se estão fazendo um banco dos itens, estão? Estão fazendo, mas deve ser muito pouco, deve ser muito pouco, se tiver 8 mil para tudo, talvez é muito, nós precisamos de, no mínimo, aí umas 40 mil. Só para o Enem, estou falando, estou falando, tudo que eu estou falando aqui é relativo ao Enem, tudo que eu estou falando é relativo ao Enem, não estou falando das outras coisas, quando eu falei de substituir Prova Brasil, da possibilidade de abrir essa discussão, é também relativo ao Enem, relativo ao ensino médio. O senhor falou antes, ah, o banco de itens subiu a 5, 7, 8 mil itens, então qual banco de itens por Enem? Por área de conhecimento, nós temos 4 áreas de conhecimento, nós temos ciências da natureza, ciências humanas, códigos e linguagens e códigos e matemática, todos eles com suas tecnologias. Ministro, deixa eu voltar rapidamente para a questão da redação, porque eu estava vendo aqui, quando a gente vê aqueles números detalhados do resultado da redação, dos participantes, portanto, aquele universo muito maior, de mais de 6 milhões de participantes e não dos concluintes, que é um universo menor, a gente vê, por exemplo, 529 mil, portanto, mais de meio milhão tiraram nota zero. Se você soma todos os que tiraram até 600 pontos em redação, dá algo como 5 milhões de participantes que tiveram a nota de redação abaixo de 600 pontos e apenas 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 mil, grosso modo, aqui nas contas feitas bem rapidamente, que conseguiram tirar acima de 600 pontos. Baseada nessa, nessa, nesse detalhamento do desempenho em redação, como é que o senhor avalia o desempenho dos estudantes brasileiros em redação? considerando que o Enem serve para a gente avaliar a qualidade do ensino médio e que redação é um ponto importante, porque é quando o aluno realmente mostra que ele consegue desenvolver um raciocínio, se expressar, enfim, que ele é mais do que um analfabeto funcional, digamos assim. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação baseada nesse detalhamento de redação. Bom, todas essas questões têm um grau de relativismo. o que é que se considera a média razoável? O colégio que eu estudei, a média era 7,5. Para passar por média era 7,5. Depois eu fui para um outro colégio que a média era 5. Então, e acho que hoje o 5 é uma média meio consensuada. Então, se você considerar assim, o gráfico fala por si só, eu não tenho muito o que dizer. O maior percentual de pessoas está abaixo da média, está abaixo do que seria um patamar razoável. Leve justificativas para isso, há várias. Eu acho que o brasileiro está lendo pouco demais, os estudantes estão lendo pouco. Enfim, tem o tema, nesse caso, não é um tema tão popular. Tudo isso dificulta. Mas, enfim, não dá para a gente fugir, não dá para a gente camuflar ou tentar dizer que o ensino público brasileiro é bom. O ensino público brasileiro está muito aquém do que seria o desejável. E é para isso que nós estamos aqui, para lutar, para melhorar. Esse é o nosso compromisso. Oi, boa tarde. Aqui é a Juliana, eu sou do Correio Brasiliense. Eu queria perguntar duas coisas, na verdade. A primeira é sobre a certificação de ensino médio, já que apenas 67 mil participantes conseguiram atingir os requisitos básicos dos 631 mil que fizeram a prova com esse objetivo. Eu queria saber se esse número está dentro do esperado. E também queria questionar sobre o site do Ineb, que apresentou algumas instabilidades durante a manhã e a tarde, se isso pode atrasar a divulgação do resultado de hoje. O site, hoje, nós começamos uma coisa que vai se perdurar nos próximos dias, que são os ataques. Grupos que querem derrubar o site. Então, não é uma instabilidade do site, mas é uma dificuldade de dar conta, vocês não imaginam quantos ataques que o site passa a ter nesse momento. Isso está sendo tratado. Já foram detectados? Já foram detectados? Hoje, já foram detectados. Nós estamos enfrentando, eu estou com um grupo técnico de uma empresa contratada dentro do Ineb, porque nós já passamos, estamos passando por esse tipo. Mas isso é absolutamente comum, na hora da inscrição ocorre e é uma coisa impressionante a quantidade de pessoas que querem derrubar o site. A certificação, não é nenhuma oportunidade que o sistema oferece para quem não está certificado. Aqui existem duas posições muito distintas na discussão educacional brasileira. Tem uma discussão que fala que a certificação deve se dar pela escola, ou seja, a gente deve oferecer o EJA para o aluno e esse aluno, então, ao término do EJA, ele está certificado como aluno do ensino regular. O Enem é uma outra via onde o raciocínio é, olha, se você aprendeu o que se esperava que você devesse aprender, você deve ser certificado. Então, são linhas diferentes, não é a única maneira, mas é interessante que num país com tanta gente que não terminou o ensino médico se ofereça essa oportunidade. Agora, não é fácil, são 450 em cada disciplina e 500 em redação. dado hoje o desempenho típico dos alunos, é um resultado que, se a pessoa não tivesse dedicado, se ela for ao Enem simplesmente achando que vai ser fácil, mais fácil do que passar pela escola, isso não vai acontecer. A gente celebra esse número, 60 mil alunos que hoje estão certificados, mas não é a única maneira, ele pode fazer o EJA. Oi, só uma dúvida, professor Francisco, eu estou olhando aqui essa penúltima folha que os senhores passaram do desempenho dos concluintes, essa média do ProUni, como que ela é feita? A média ProUni não é média do ProUni, é média ProUni, o que quer dizer? Cada universidade, ela usa as notas do Enem de uma maneira, o ministro se referia, olha, tem lugares que falam, eu vou dar peso 2 para o curso, as ciências da natureza, para o curso de farmácia, eu vou dar peso 3 para a redação no curso X. Então, cada universidade tem a sua regra, o ProUni tem uma regra que é muito simples, é a média aritmética das 5 notas. Soma 5 e divide. Soma e divide. É porque eu fiz isso, não deu certo, não sei se eu estou ruim de matemática. Não bateu aqui. Você está tirando média das médias, a gente tirou a média dos concluintes. Ah, tá. Não é a mesma coisa. Entendi. São muitos detalhes, você não pode tirar média de média e achar que vai dar a média, as médias que estão... Cada nota dessa é uma média e aí eu não poderia... Isso, eu teria que somar todo mundo. Ah, entendi. Obrigada. A média do ProUni só vai ficar muito claro também, só para o ProUni se eu não tenho informação errada, é para os alunos concluintes. Não, esse é o critério, Rafael, para a gente fazer comparações. Ela só vale para o aluno concluinte, mas essa é a síntese. Nesse caso, está lá em cima, alunos concluintes, claro. Posso colocar média com média global? Não pode, porque média global, não é isso. Acho que a imprensa aqui tem um papel muito importante. Não é para facilitar globais. É a média aritmética simples. É a média aritmética simples. É completamente legítimo... Ela não está levando... Desculpa. Não, é completamente legítimo uma universidade querer dar mais peso numa área do que a outra e isso seria uma média global do mesmo jeito.